Fala galera, bem-vindos ao canal do Sebozão. Hoje é as histórias e curiosidades da banda gaúcha Reação em Cadeia. Reação em Cadeia tem os gêneros de rock alternativo, grunge e hardcore melódico. A banda Reação em Cadeia é uma banda de rock gaúcho formada em 1999 na cidade de Novo Hamburgo, sendo uma das mais expoentes do rock gaúcho a nível nacional. Conhecidas pelo hit Me Odei, a banda já tocou em grandes festivais, como Planeta Atlântida, Ornão Estúdio Festival, Porão do Rock, FIFA Fan Fest, Festival Mada, entre outros. Indicados a um prêmio Multishow de Música Brasileira de 2004, como Grupo Revelação, seus integrantes anunciaram oficialmente o fim da banda em 2016. Agora, em 2022, a banda retornou suas atividades com uma nova formação, sendo seu show de retorno no Festival Planeta Atlântida, onde a banda já fez diversas apresentações. A história da banda tem início no final de 1996, cujo embrião se deu quando Márcio Abreu, Nico Vrent e Jonathan Correa se juntaram a Ricardo Rocha e formaram os Verberados. Com esta formação e este nome, a banda chegou a fazer apenas um show. No ano seguinte, eles fazem uma mudança na denominação do grupo que passou a se chamar DNA, e chegaram a apresentar, em alguns lugares, de Novo Hamburgo. Em 1998, o conjunto passou por várias mudanças. Ricardo e Márcio resolvem sair da banda. Paralelamente, Nico e Jonathan resolvem se juntar aos amigos do Mr. Contra, para formar o grupo Ecstasy. Todavia, o projeto não dá muito certo, e ainda no final do mesmo ano, Jonathan resolve sair. Novamente, em 1999, Jonathan resolve persistir na música, e convida Márcio e Nico para formar um novo conjunto, ainda sem nome. Para completar o time, é chamado Daniel Jeffman, guitarrista da Ecstasy. Com esta formação, chegaram a gravar algumas demos, e fazer alguns pequenos shows, com os quais contaram com Samuel Kling e Joey Rocha nas guitarras. Depois de alguns ensaios, a química dos integrantes finalmente começou a funcionar. Assim, perceberam que o projeto deveria ter um nome a ser levado a sério. Em consequência, Daniel, Nico e Samuel deixaram a banda Ecstasy, para fazerem parte de uma nova era para eles. O nome Reação em Cadeia foi sugerido por Sammy, pois além de ser o título de uma das músicas, foi fruto da primeira vez que a formação tocou junto. Tudo estabilizado internamente, a Reação em Cadeia faz a sua primeira apresentação em fevereiro de 2000, no Centro Universitário Fevale, na cidade de Novo Hamburgo. Curiosamente, a banda dividiu o mesmo palco, com a nova formação da banda Ecstasy. Em suma, para quem já acompanhava a carreira dos músicos, pôde conferir o passado e o futuro juntos em um mesmo evento. A primeira demo tinha quatro canções, Reação em Cadeia, Minha Vida, Anjos Terrestres e Vivendo e Aprendendo. A faixa Minha Vida chegou a entrar na programação local da Rádio Transamérica. Mesmo com as coisas começando a funcionar, a Reação em Cadeia sofre a sua primeira baixa. Em abril de 2000, Sammy teve que sair do grupo, pois se mudou para São Paulo. Em seu lugar, é recrutado Joey Rocha, que permaneceu até mais de 2001. Sammy ensaiou uma volta, chegando até tocar com a banda em três shows, mas ele acaba saindo novamente. Depois da nova saída de Sammy, a Reação em Cadeia fica alguns meses parada, mas volta em setembro com o show no República Café. Logo após, Jonathan Correa, Daniel Jefferman, Márcio Abreu e Nico Ventre voltam em estúdio, para regravar o single, Me Odei, que é lançado para todo o sul do Brasil, por Tadeu Malta. O single obtém uma excelente repercussão no sul, o que resulta na assinatura da Reação em Cadeia, com o selo Antídoto, por onde é lançado o álbum de estreia da banda, chamado Neural, de 2002. O álbum Neural foi embalado pela faixa Me Odei, que já estava rodando nas rádios, através de um single. Além dela, as faixas Eu Não Pertenço a Você, que também emplacou nas emissoras roqueiras do sul. Espero, neurose, até parar de bater, e letargia. Contribuem para a vendagem incrível de 70 mil discos. Um feito fantástico para um lançamento de estreia de um conjunto fora do manestream. Diante da excelente performance musical, a Reação em Cadeia passou a ultrapassar as barreiras do sul do Brasil, através de shows em outros estados, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia e Goiás. Em 2003, a banda lançou o clipe da música Me Odei, e o sucesso da canção chegou à televisão. Para tanto, ficou entre os cinco finalistas do prêmio Multishow na categoria Revelação, Banda Grupo Musical. Em abril de 2005, a Reação em Cadeia participou do programa Domingão do Faustão, da TV Globo, interpretando a música Quase Amor. E no mesmo ano, fizeram a gravação do videoclipe Nunca Me Deixe Só. A Reação em Cadeia tem quatro álbuns de estúdio. Neural, de 2002, Resto, de 2004, Febre Confissional, de 2006, e Em Fim Dezembro, de 2011. A banda também tem dois álbuns ao vivo. Nada Opera, ao vivo em Porto Alegre, de 2008, Voz e Reação ao vivo, em Porto Alegre, de 2018. É isso aí, galera. Essa foi a história da banda Gaúcha. Reação em Cadeia. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.